Essa é a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Assim ó Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Barabara, barabara Barabara, barabara Só você, vai Barabara, barabara Barabara, barabara E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê Barabara, barabara Berê, berê, berê É a letra mais difícil do mundo Fazendo o barabere Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara Barabara, barabara